Olá, gente querida aqui do meu canal do YouTube, tudo bem com vocês? Olha, eu estava pensando num assunto aqui que pode ser um negócio bem interessante para os próximos anos para quem é agricultor e talvez tenha uma terra um pouco mais difícil de ser trabalhada. Plantar eucalipto para morrer a planta inteira. Vamos pegar um pé de eucalipto, triturar ele e transformar ele em maravalha. Eu estou vendo que isso vai ser um dos negócios mais lucrativos nos próximos anos. Sabem por quê? Por causa do compost bag. É um negócio que pode ser lucrativo, mas é uma preocupação que eu vejo que muita gente hoje ainda não está tendo e que pode ser a vir, dizer assim, uma dificuldade grande para quem está investindo em compost bar. A gente vê, eu vejo aqui na minha região, no meu município, municípios próximos, que está crescendo muito o número de compost bar nas propriedades rurais. Está virando assim uma febre confinar as vacas e fazer compost bar. Tirar as vacas dessa cama aqui, ó, e colocar as vacas confinadas em cima de uma cama de maravalha. Só que eu não sei se o pessoal já está ligado nisso, se já estão pensando nisso para frente, como é que está essa questão. Mas da onde vai sair toda essa maravalha para abastecer essas camas? Que tem que ser trocados, né, e vai uma boa quantidade e o produtor hoje já paga pela maravalha, né. E como está aumentando muito a construção desses galpões, vai ter uma demanda grande. Na minha região não tem muita ceraria, não tem muita madeireira, né. Vai ter que vir isso de fora e quando começar a faltar material, quando chegar a hora de trocar a cama, como é que vai ficar a situação? Teria que já se começar a pensar em plantio de árvores. Acredito que o eucalipto seja uma das melhores para isso. Para se triturar a árvore, a madeira em si, especialmente só para fazer maravalha, para abastecer esses galpões. Será que num futuro não muito distante o produtor não vai ter que desembolsar uma grande quantidade de dinheiro para conseguir colocar, trocar a cama do seu compost bar, né. Ou o próprio produtor vai ter que ter na sua propriedade destinado uma área para plantio de madeira para poder abastecer o seu galpão e tornar esse sistema viável. Eu já discuti isso há um tempo atrás, quando eu ainda participava de grupos no WhatsApp de produtores de leite. Hoje eu não participo mais porque eu vi que é muita perda de tempo, né. Está envolvido nisso. E eu já coloquei isso em questão uma vez. Em outros estados o pessoal já disse que já tem plantações e eucalipto destinadas só para transformar em maravalha para abastecer esses galpões, né. É uma preocupação que o próprio produtor que tem na hora que vai construir, né. Ele precisa ter essa preocupação da onde ele vai tirar a cama para abastecer a instalação no longo prazo, né. E ver isso como algo que seja viável. Porque creio eu que quando a procura, quando a procura por um produto aumenta muito e não tem demanda, coisas de mercado, o preço sobe. E aí pode ser algo que pode encarecer o custo de produção dentro desse sistema. Eu ainda prefiro essa caminha aqui para as vacas, ó. Então eu não preciso virar, não preciso mexer. O esterco já cai direto aqui, já está na pastagem, né. Eu não preciso ter o custo de levar esse esterco para o pasto, de distribuir. Eu ainda sou desse estilo aqui e ainda prefiro essa cama aqui. Mas nada contra para quem investe, né, nesses sistemas maiores, nesses sistemas mais modernos. Mas tem que se ter essa preocupação também de ter esse sistema viável ao longo do tempo. E eu aqui pensando, né, e dando uma analisada na nossa região aqui, não tem muita matéria-prima, no caso, seragem ou maravalha disponível para abastecer essas instalações. Então você que é produtor e está pensando em construir um compost barn, ou você que já tem um, pense ao longo dos anos, né, com a crescente construção dessas instalações para você uma hora não chegar a ter aí a sua cama que precisa ser trocada, né, para não dar problema nos animais que já chegou no limite. E você ter dificuldades para conseguir fazer essa troca e encontrar a maravalha ou a serragem disponível para abastecer a sua instalação. Se você sabe de... se já tem esse problema em algum lugar, ou como é que a organização diz isso em outros locais, outras regiões do país, deixe aqui o seu comentário. Essa troca de ideias, né, vai ser muito interessante aí para auxiliar também os nossos produtores.